Olá, irmãos e irmãs! Estamos iniciando mais um programa, uma palavra para o seu dia. Hoje é quarta-feira, dia que nós dedicamos a São José. Peçamos a ele que interceda por cada um de nós, nos ajude para que nós possamos também prover as necessidades para a nossa família, que nós possamos trabalhar, possamos também nos fortalecer na nossa atividade diária. Por isso nós dizemos, São José providenciai. O que você gostaria que São José providenciasse para a sua vida? Você que está precisando de um trabalho, você que está com dificuldades no seu trabalho. Praticamente todas as semanas nós recebemos testemunhos de pessoas que conquistaram o seu trabalho, pessoas que melhoraram a sua condição financeira. Então eu quero também rezar por você. Mande aqui no comentário deste vídeo a sua prece, a sua intenção, por quem você quer rezar. Vamos juntos evangelizar. Hoje nós vamos meditar o Evangelho de Marcos, capítulo 6, versículos 1 ao 6. O texto diz assim, Que sabedoria é esta que lhe foi dada? E esses milagres realizados por suas mãos? Não é ele o carpinteiro, o filho de Maria, irmão de Tiago, José, Judas e Simão? E suas irmãs não estão aqui conosco? E mostravam-se chocados com ele. Jesus então dizia-lhes, Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Vamos juntos meditar a palavra deste dia. Meus irmãos e minhas irmãs, Tem coisas que nós só compreendemos quando nós vivenciamos. E no texto de hoje, nós vemos que Jesus é rejeitado na sua própria terra. Ou seja, Jesus não é reconhecido como o Messias. Jesus não é reconhecido como esse enviado de Deus. Jesus não é reconhecido como o libertador. Jesus simplesmente é deixado de lado ou tido como um a mais. Apenas um número. E eles ficavam espantados. Mas esse aqui não é o filho do carpinteiro? Não é o filho de Maria? Os parentes, eles não estão aqui conosco? Então, o que é que ele está querendo mostrar para cada um de nós? Um dos grandes pecados cometidos pela humanidade, e eu me incluo nesses grandes pecados, Mas quem sabe, aquele que nós poderíamos destacar como um dos maiores pecados vivenciados no hoje da nossa história, é a indiferença. Quando nós olhamos para os outros, um certo desprezo, diminuindo as pessoas com os nossos olhos, diminuindo as pessoas com as nossas palavras, ao invés de buscar verdadeiro reconhecimento e fazer com que os outros cresçam. Quando nós somos fracassados, preste atenção nisso. Quando nós somos fracassados, nós tentamos diminuir os outros. Aquela pessoa que é uma pessoa de sucesso, uma pessoa para frente, uma pessoa de futuro, uma pessoa empreendedora, ela não tem necessidade de diminuir os outros, porque os outros também podem crescer com ela. Quando nós temos preguiça de evoluir, nós começamos a falar mal dos outros. Queremos, ao invés de evoluir para ficar parecido com alguém que já está grande, nós tentamos diminuir essa pessoa para ficar pequena como nós. preste atenção nisso. Preste atenção nas tuas palavras. Você jamais irá crescer se você tenta diminuir os outros, se você tenta acabar com a vida de alguém. Jesus continuou o seu caminho. Jesus, vendo que aqueles estavam desprezando o seu conhecimento e quem realmente ele era, Jesus simplesmente saiu dali. É isso que você precisa fazer também na sua vida. Se você está convivendo com pessoas que não te acrescentam em nada, saia do convívio dessas pessoas. Ah, mas são parentes, são pais, não importa. Olha o que Jesus faz. Por isso, pai e mãe, preste atenção. Depois você fica se lamentando ou chorando a ausência do seu filho, mas e aquilo que você fez? Às vezes que você foi indiferente, às vezes que você tentou diminuir o seu filho ao invés de fazer ele crescer, preste atenção nisso. Seu colega de trabalho, da mesma forma, procure crescer junto com as pessoas, procure evoluir. Não fique trazendo as pessoas para baixo, tentando diminuir, tentando inventar fofocas, tentando, sei lá, fazer com que essa pessoa não evolua na sua profissão e também como ser humano diante de Deus. Preste atenção nisso. Qual é a atitude de Jesus? Jesus fica admirado com a incredulidade deles. Como pode alguém que se diz inteligente, alguém que está tão próximo de mim, pensar coisas tão pequenas sobre mim? preste atenção. Procure crescer junto com as pessoas. Não diminuir as pessoas para que possam permanecer na miséria, assim como você está. Cresça. Cresça, meu irmão e minha irmã. Evolua. Olhe para frente. Tente crescer cada vez mais. O céu é o limite. Então nós precisamos crescer sempre mais. Eu gostaria que hoje você fizesse essa reflexão. Você está diminuindo alguém? Você está tentando rebaixar alguém? Corrija-se. Mesmo que essa pessoa não saiba que seja você, pare de fazer isso. Simplesmente silencie e procure crescer, evoluir. Crie estratégias para a sua vida, para que você possa também estar junto com essas pessoas grandes. Assim como essas pessoas, seus familiares, deveriam criar estratégias para seguir o Mestre, seguir os seus passos e entender que Ele vem para nos libertar. Ele vem para nos afastar das realidades de pecado. Vamos juntos rezar uns pelos outros. Vamos crescer juntos. Vamos nos fortalecer, porque Deus quer que todos possam se salvar. Convido você também a compartilhar o Evangelho de hoje. com seus amigos, seus colegas de trabalho, com seus grupos aí no WhatsApp, no Facebook. Vamos juntos evangelizar, porque evangelizar é preciso.